Olá pessoal, bora resolver a última questão feita pela VUNESP dessa prova? Todas elas estão aqui na playlist, você já viu todas? Se você não viu, é que você ainda não está inscrito no canal, não recebeu as notificações e ainda não faz isso. Aproveita agora, inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações, que toda semana tem dois vídeos de questões e aulas e tudo mais, para você estudar matemática ou raciocínio lógico e aprender de uma vez por todas. Ok? Essa questão, o enunciado dela, aliás, está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão de razão e proporção aí? A última questão dessa prova, bem tranquilinha, vamos ver. E aqui, agora ele quer a razão entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos para esse concurso é de... Bom, toda vez que ele disser razão, proporção, frequência e tudo mais desse estilo, você passa um traço, ele quer a proporção, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Exatamente isso, só isso. Agora é só substituir esses números, 12 por 480. Só que isso já é a resposta do problema, só que não tem isso na resposta, nas alternativas. A gente tem que simplificar isso aqui até chegar no valor que não dê para simplificar mais. Se você tem dúvida em simplificação, dá uma olhada no curso de matemática básica. Eu ensino tudo para você entender de uma vez por todas e não se perder nas simplificações. Corta em cima, corta embaixo e tudo mais. Clicando nessa letra aí ou o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, vamos simplificar aqui em cima por 2, dividir por 2 e aqui também por 2. Dá para simplificar por 4, por 3, por 6, por vários números. Vamos começar pelo 2? Vai dar 12 dividido por 2 vai dar 6, 480 dividido por 2 vai dar 240. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Vem aqui, dividido por 2, divide por 2, que vai dar 3 e aqui 120. Ainda dá para dividir por 2? Não. Vai dar para dividir por 3 aqui em cima e aqui embaixo. Então, dividir por 3 aqui e aqui dividir por 3. Agora sim, 3 dividido por 3 vai dar 1, 120 dividido por 3 vai dar 40. Agora sim, dá para simplificar mais? Não, porque aqui já chegou no número 1. Se não dá para simplificar mais, essa é a resposta do problema. E a resposta do problema de 1 sobre 40 avos está na alternativa D. E aí você resolve essa questão e termina essa prova. Se você se enroscou em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perder em algum lugar aqui na simplificação, dá uma olhada no curso. Volto a dizer, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal para receber as próximas postagens e próximas provas resolvidas. E muito obrigado e até a próxima prova. Muito obrigado e tchau!